Bom dia pessoal, bom dia a toda galera, seja bem vindo mais uma vez aqui no canal do Mauro Chaves Trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, sabe onde eu estou pessoal? Galera, hoje eu estou na Praia da Barra, Rio de Janeiro, Barra da Tijuca Que lugar maravilhoso, que lugar espetacular, lindo, 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 muito lindo mesmo o local Pessoal, se inscreve no canal, carca o dedo aí no joinha aí, dá aquele beiro toque no sininho, compartilha o vídeo E você se inscrevendo no canal, você está ajudando o canal a crescer, tá? O canal está iniciando, o canal é novo, então se inscreva lá no canal, carca o dedo lá no todos lá Pra que você possa receber os vídeos aqui, novos vídeos que vão surgir aqui no canal Então pessoal, vou mostrar aqui pra vocês as imagens aqui da Praia da Barra Que coisa linda que é pessoal Olha aí pessoal Que coisa linda que é esse lugar Aí galera, é um condomínio Olha aqui, que praça Que praça linda aí nesse condomínio Olha Que coisa linda Aqui pessoal, tem muitos condomínios de luxo aqui Tem condomínios aqui que tem mercado Aí às vezes não precisa de você sair pra fazer compra Sendo que você já tem um mercado nos condomínios Não vou dizer esse condomínio aqui Mas tem alguns condomínios aqui que tem um mercado dentro Tipo assim, tem tudo né, vamos dizer assim Cara, olha a praia Olha que coisa linda Eu peço desculpa pessoal, que aqui é uma janela Então ela tá um pouco suja né Não do lado de dentro, do lado de fora E ela não abre mais do que esse aqui Somente um palmo aqui de abertura Então é só somente menos só pra entrar um ar mesmo aqui né Olha aí pessoal Aqui tem outro condomínio Eu estou no 16º andar Alto pra caramba Deve ter cerca aí de 35 metros a 40 metros de altura Muito alto mesmo Olha aí pessoal Como é que tá a praia hoje Olha que coisa linda Então você que não conhece a barra Ou você que já conhece a barra Já sabe o que eu estou falando Que aqui é lindo Então você que não conhece Que tiver a oportunidade Venha conhecer Muito bacana mesmo Aqui pessoal Ali embaixo ali ó São aquelas Biscretas Eu não sei como funciona Mas eu sei que chega O pessoal chega ali E pega E vai dar uma volta E vai e coloca ali No mesmo local ali Então aqueles que talvez não tenha A bike né Mas que gosta de fazer um pedal Então é Vai ali e pega aquela bicicleta ali Faz seu pedal e volta E coloca no mesmo local ali Só que eu não sei pessoal Como é que funciona Então galera que Que souber aí Como é que funciona O esquema dessas bicicletas aí Por favor Deixem aí nos comentários Tá bom Olha pessoal O sol Hoje vai dar um belo sol Hoje é domingo Né 15 do 11 De 2020 Hoje também é eleição Né Então a galera que Deve tá aí já se preparando aí Pra sair de casa Pra Né Pra Votar Hoje é eleição Pessoal A praia É Tá com pouca gente Né Geralmente Essas horas assim já tá Já tem muita gente já Mas por Acho que é por causa De hoje ser a eleição Então não tem tanta gente assim Mas olha que coisa linda Muito bacana mesmo Muito bacana Olha vários condomínios aqui Também tem hotéis Eu estou no hotel O Indesão Hotels Muito bom Tá Hotel Confortável Muito bacana mesmo Então pessoal Se inscreve aí no canal Deixa seu joinha Compartilhe o vídeo aí Pra que o canal venha crescer Pessoal Tudo de bom aí Muito obrigado Por estar assistindo Esse vídeo E E também outros vídeos Lá no canal também Galera Tem Tem vídeo lá De pedal Que eu faço De fazenda De cidades Que eu vou Que eu passo pedalando Tem lá Então é Dá uma olhadinha lá Pessoal Nos vídeos lá Tá É Dá um like lá Tá bom Muito obrigado Pessoal Tem É Que você possa Curtir aí Os vídeos aí Tchau 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 Amém.